Bom, nós estamos aqui na rua do Canil Municipal, na última casa da rua de número 235, onde mora o senhor João Baltazar de Guimarães. Ele tem uma doença grave no pulmão, teve um derrame pulmonar, precisa fazer uma cirurgia e essa cirurgia custa mais de 20 mil reais. Mas não existe na rede municipal de saúde aqui na região um médico que possa fazer essa cirurgia. E essa cirurgia, infelizmente, tem que ser paga. Bom, vamos entrar aqui na casa do senhor João, acompanhando o senhor João, o senhor João vai contar pra gente sobre essa história dele, sobre esse problema de saúde que ele tem. Ele tem esse problema de saúde, é uma pessoa humilde, como vocês podem ver pela residência dele. Ele tem esse problema pulmonar, nunca bebeu, nunca fumou. A sua esposa também tem problema pulmonar, tem enfisema, nunca nem fumou e nem bebeu. E o senhor João, vamos sentar aí senhor João, pra gente bater um papo aqui, né? E deixa eu contar pra gente aí a sua história. Eu tava trabalhando lá na construção do Paulo, lá em cima, perto da rodoviária. Aí me deu uma dor no estômago. Aí o encarregado lá pediu pra mim ir no ponto de socorro. Aí eu fiquei mais um prazozinho lá e mais tarde eu fui. Aí fui, tomei um remédio lá, um soro. Foi uma beleza. Tirou as dor do corpo inteiro. Mas com um prazo de 15 dias, voltou. Aí ela voltou, mas voltou pra valer mesmo. Aí me deu uma dor aqui, assim, por baixo das costelas. Aí eu já tava no ponto de socorro. Viu com essa dor. Aí eu fiquei internado com essa dor. Aí o médico tirou o raio-x. Aí fez um agostado que ia fazer um dreno, não conseguiu. Aí eles pediu pra passar numa outra máquina lá pra fazer outro exame. Aí que eles descobriu. Que eu tinha um problema no pulmão. Que tinha começado a dar um tipo de infarto lá. E eles falaram que eu tinha que fazer essa cirurgia. Mas esse aí eu fiquei 26 dias internado. Na UTI, inclusive, né? Não, na UTI. Chegou na UTI, né? Não, não fiquei nenhum dia. Eu só fiquei no quarto. Aí depois você fez uma consulta com a especialista em Pátio de Minas? É, eu fiz essa consulta lá em Pátio de Minas. Aí ele falou que eu tenho que fazer essa cirurgia pra poder tirar esse líquido que tá no pulmão. Tá dizendo aqui que é um tipo de derrame pleural. É, é. Tipo um derrame que... É um líquido que derramou lá dentro. Sim, sim. Tipo um derrame que igual ele faz, que ele não entende, né? E eu invento esse tipo. Entendi que eu tô bom, entendi que eu não tô. E naturalmente você não tem condições de pagar por essa cirurgia, né? Não, por enquanto não. Tá. E interessante, senhor João, o senhor e a esposa, a esposa também tem efisema pulmonar e vocês nunca fumaram, né? Não, nunca fumou. Nunca fizeram uso de bebida alcoólica. Nunca fumou e nunca bebeu. Veja, gente, só a situação desse casal, né? Ele tá com esse derrame pulmonar que precisa de uma cirurgia urgente. A sua esposa, qual o nome da senhora? Eloísa Helena Magalhães. Dona Eloísa, fica com esse tubo de oxigênio sempre. Fica sempre. 24 horas. Tem que ficar com ele 24 horas. E a senhora nunca bebeu, nunca fumou também, né? Graças a Deus. É. Infelizmente, o caso do senhor João agora, sim. E o caso do senhor João é mais complicado que da sua esposa, pois precisa da cirurgia e não tem o dinheiro pra fazer a cirurgia. Não, por enquanto não, não tá dizendo não. Bom, vamos saber se a filha pode falar aqui, né? E falar dessa rifa. Inclusive, até pedi ela pra pegar o bloquinho de rifa, né? Pra mostrar pra gente aqui. Bom, senhor João, então fica eu apelo as pessoas que possam estar juntando o senhor. Tem muita gente que já pegou dessa rifa pra vender, né? Sim. Lá na rádio mesmo, um rapaz veio aqui um dia e levou dois bloquinhos pra rádio. Qual o seu nome? Cristiane Maria de Magalhães. Cristiane, precisa muito da venda dessa rifa pra essa cirurgia. É, a gente tá precisando da ajuda, assim, pra gente vender a rifa, né? Porque tá muito difícil. É, eu cheguei a conversar na Secretaria de Saúde sobre o caso do seu pai, e aqui na região de Uberlândia não tem, né? Um preu pra fazer esse tipo de cirurgia, né? Não, não tem. A gente até entrou na justiça pra ver se a gente consegue, mas tá difícil. Não tá saindo pra lá com muito. Quer dizer, então, o jeito mesmo é pagar pra fazer a cirurgia e precisa. Mostra pra gente o bloquinho aí, a ação. É, a gente... Por favor, levanta aí, levanta aí. Apenas 10 reais, né? Quantas dessas vocês têm que vender? Ó, pra gente arrecadar o dinheiro no valor certo, a gente tem que vender 2 mil rifa. Que aí a gente conseguia os 20 mil reais. Olha, gente, 10 reais pra cada um não é nada, né? E se 2 mil pessoas compraram, o Sr. João tem a chance de ficar curado, né? Tem, se Deus abençoar, vai. Cada dia que passa, ele tá ficando pior, porque ele não tá conseguindo muito andar mais. Tá ficando mais, é só dentro de casa. Muita falta de ar, né, Sr. João? É, tem hora que eu dou muita falta de ar, mas tem hora que eu fico assim mais ou menos, né? É, mas estudo, eu fui no médio, li o médio, você me proibiu eu andar, porque ele falou, não anda muito não, porque é perigo você, uma hora você cair na rua aí. Desmaiar, porque tá com muita falta de ar, mas eu tô sentindo muita falta de ar. Bom, eu gostaria que você deixasse aí um telefone, um WhatsApp, né? Pra as pessoas que quiserem adquirir a rifa, vocês moram pertinho aqui do Canil. Daí explica pra gente, pras pessoas o seguinte, na rua do Canil, quase no final dela, no fundo do Parque de Exposições, né? Que vocês moram. É, no fundo do Parque de Exposições. Qual o nome da rua aqui? Rua Irassema Maria de Jesus. Rua Irassema Maria de Jesus. Múmero? Rua Irassema Maria de Deus. 235, praticamente a última casa da rua do Canil, né? É, a última casa. É a última casa aqui da rua do Canil. É. Tá certo. O telefone é 92727638. Repete por favor. 92727638. Esse é o meu WhatsApp também, se alguém me interessar... Só vou trazer, então fica aí o apelo E se alguém puder ajudar Adquirindo a rifa Ou até mesmo fazendo ação Escuta, vocês tem alguma conta bancária Se alguém quiser fazer a doação? A gente pode até passar o número Se quiser fazer a doação Tá, o pessoal liga pra você nesse número que a gente passou Que tá aparecendo aí abaixo do vídeo Bom, boa sorte pro senhor, senhor João Deus abençoe Nós já compramos a nossa rifinha Então quem puder também adquirir Fica aí o apelo O caso do senhor João é grave Ele tá com esse problema, esse derrame pleural no pulmão Precisa fazer essa cirurgia urgente Em Passos de Minas Fica mais de 20 reais e então não tem condições de pagar Então muito obrigado senhor A esposa também tem problemas de saúde E realmente é um casal que necessita Muito da sua ajuda Casal trabalhador que lutou a vida inteira Criou com dignidade seus filhos A sua família E merece realmente essa ajuda Obrigado senhor João Obrigado senhor Obrigado você Obrigado você E não é da... Obrigado você E não é da... Obrigado você Obrigado você Obrigado.